A CEREMÓNIA Está para breve o casamento entre Matilde Brayner e Tiago Felizardo, que ficaram noivos em setembro do ano passado. Os pormenores da cerimónia estão praticamente tratados e a grande surpresa da festa vai ser o DJ. Em declarações à imprensa, após mais uma das galas do programa A Tua Cara Não Me É Estranha, da TV, a atriz levantou um pouco do véu a do que vai acontecer. O casamento é no fim de verão. Tenho tudo fechado. Já tenho PJ, como sabem. Sou a noiva mais relaxada do mundo. A minha irmã fez o meu vestido em dois dias. Praticamente, contou, deixando escapar que a festa terá lugar antes do final de setembro. A altura irão decidir o que fazer da vida. Tenho uma profissão muito instável. Em setembro vamos ver onde é que estou. Se estiver cá a trabalhar, ficamos cá. Se não estiver cá a trabalhar, vou trabalhar com ele, diz. A boda vai contar com poucos convidados, a maioria família, mas também com alguns famosos, que Matilde faz questão de ter presentes, como é o caso da sua grande amiga, a atriz Ana Sofia Martins. No entanto, a grande surpresa vai ser a pessoa responsável pela animação da festa, o seu pai. Aliás, é Pedro de Mel Greiner, de 60 anos, que Matilde atribui a responsabilidade por toda a sua loucura que tem transportado para o palco do talent show da TV, uma insanidade saudável bastante visível. Por exemplo, durante a sua imitação de Mick Jagger, dos The Rolling Stones. Ele é meio artista como eu. É mais maluco do que eu. O meu pai fez o Dakar este ano, que era um sonho de vida dele, acabou o Dakar e agora está a tirar um curso de beijo alta para pôr música no meu casamento. Disse a rir-se, ao mesmo tempo que escondia alguma vergonha por aquilo que estava a dizer. Esta aventura do pai foi uma iniciativa do mesmo, que quis oferecer esta prenda à filha. Eu não lhe peço nada. Eu chego a casa e está ele com a mesa de mistura a meter os The Rolling Stones. Jansara com a mesa de mistura e as colunas. Acrescenta. Ainda a respeito do emlaço. Matilda recordou o que sentiu quando foi pedido em casamento pelo seu atual noivo. O pedido foi em setembro do ano passado e foi uma coisa simples. O Tiago tinha aquela surpresa do livro que foi oficial. Mesmo que ele tivesse acordado e tivesse tirado um livro assim para o lado já tinha sido uma coisa especial. Estávamos os dois de férias aqui em Portugal, num sítio super romântico e ele saca do livro. Ajoelha-se e eu começo a chorar. Quanto ao Anel de Noivado, esse não o leva consigo para os estúdios da Plural, de onde é transmitido o programa, para não o perder. Depois da participação na série Brown M, da RTP1, e na telenovela Herdera, da TVI, Matilda Brahmart tem estado afastada dos bruxos televisivos. A estação de Calos de Baixo pediu um bruxo onde pudesse divertir-se. Não fazia ideia que era isto. Achei que me iam dar uma personagem numa telenovela mais divertida. Na altura em que recebeu a telefonema com o convite, a atriz estava acompanhada pelo colega Ricardo Pereira, a quem pediu conselhos, ele disse. Olha, só te vou dizer uma coisa. Conheço-te há anos. Estou farto de te ver a fazer isto em casa. Vai fazer isto para a televisão se faz favor. E eu aceitei. Revelou. Até porque Matilda garante que aquilo que tem mostrado no palco de a tua cara não me estranha, é exatamente aquilo que é no dia-a-dia. Quem não tem perdido uma atuação é no noivo, Tiago Felizardo, que se vive dentro de Portugal e os Estados Unidos, onde trabalha. Nas alturas em que não se encontrei em solo nacional, o ator recorre à internet para acompanhar a nova aventura da noiva. O Tiago vê isto em direto através de Portugal. Ele estava numas filmagens e os esteve a ver ao vivo. Ele para o que estiver a fazer para me ver. Ele agora, garanta a atriz, visivelmente baboda. O Tiago foi um dia. Tchau, tchau